A operação que visa evitar queimadas foi antecipada por conta da Covid-19. Além da ação ser criminosa, provoca sérios danos às vítimas da pandemia. Realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil de Caxias, na região leste do estado, em parceria com o Corpo de Mombeiros e demais órgãos de segurança da cidade. Então, diante dessas circunstâncias, a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar, Bombeiros Civis, a Guarda Municipal, iniciou esse trabalho, que está sendo desenvolvido tanto na área urbana quanto na área rural, no sentido de fazer a prevenção de pequenos, médios e grandes incêndios, procurando contribuir dessa forma para que a população acometida de afecções respiratórias sofra menos e se recupere mais rápido. A ação que acontecia a partir do mês de setembro foi antecipada para dois meses antes e seguirá até dezembro. A Operação Corta Fogo tem por objetivo, sobretudo, reforçar a importância da conscientização das pessoas para que evitem incêndios descontrolados, tanto na zona urbana como na zona rural. Onde nós podemos dar a primeira resposta e conscientizar toda a população que a emissão de fumaça, principalmente nessa época do ano, não é uma forma inteligente das pessoas fazerem. A gente sabe que tem pessoas que trabalham com a queimada, que trabalham roçando, mas mesmo assim tem o jeito certo de se fazer isso. As ações ostensivas servem para conscientizar e também notificar em casos de identificação de crimes ambientais e reincidência. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a antecipação vem surtindo efeito. Os casos de incêndios e queimadas tiveram uma queda, comparado com os anos anteriores. Já temos um comparativo que tem dado muito certo. Em relação aos anos anteriores, já houve uma diminuição em relação às ocorrências de queimadas. Isso se deve à nossa antecipação da Operação Corta Fogo, com campanhas educativas, blitz, vistorias naqueles pontos que mais acontecem as queimadas. E isso proporcionou uma diminuição no número de ocorrências.